Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Minecraft Ultimato! E hoje, galera, estamos aqui para fazer uma poderosa espada, sim, meus amigos. Eu aprendi com o grande professor Nofaxo como fazer uma poderosa espada e eu já tenho todos os recursos pra estar fazendo isso. E claro, alguns deles, eles me ajudaram, né? Ele me deu ali um negocinho, me deu uma dica aqui, mas algumas outras coisas eu já tinha. Então, eu consigo fazer essa espada e deixar ela muito boa. Essa arma de Woob, ela é muito poderosa, ela tem 16 de dano. Só que se eu fizer essa outra arma que eu quero muito fazer aqui, que eu quero muito fazer utilizando o Tinkers, ela nem precisa utilizar aqui a fornalha, tá? Ah, e uma coisa bem curiosa antes de começar tudo isso é essa roupa aqui, né, galera? Vocês estão percebendo que parece que eu estou de pijama, né? Então, isso daqui foi um presente do Nofaxo, ele me deu. É uma roupa Thermal e eu não sei ainda pra que serve, mas eu acredito que é relacionado aos planetas, pelo que eu estou vendo ali. Galacticraft, planetas. Galera, e também tem uma coisa que eu quero muito fazer, que é dar pra ir pra Marte, mas precisa ir pra Lua. E da Lua, eu consigo ir pra Marte. Então, talvez eu faça a minha base Marte ainda, hein? Quem sabe? E outra coisa incrível também que eu ganhei do Dilete, o Dilete Games, Diletinho. Grande Dilete, conheci ele recentemente. Ele me deu isso daqui, galera. Eu posso acessar o meu baú de qualquer lugar. Eu simplesmente linkei o controle aqui no meu network. E agora eu posso acessar de qualquer canto, galera. Ele é extremamente sensacional. Tanto ele que me deu esse presente e esse controle. Ele vai me ajudar a acessar o meu baú de qualquer canto, quando eu precisar. E ele não é nada fácil fazer, tá vendo? Eu estava precisando encontrar o Nether Star e daí colocava aqui algumas coisas. Eu não tenho esse bloco também. E o Magma Block eu tenho, né? Eu encontrei lá, galera. Não sei se vocês recordam, mas eu tinha encontrado e eu coloquei aqui. Então, eu estava caminhando para chegar a este ponto. Mas como eu ganhei, agora eu consigo acessar de qualquer canto e isso é sensacional. E bom, galera. Vamos lá, então. Nosso plano é utilizar aqui algumas partes. Tá vendo? Parte Builder, Table. Eu preciso fazer outro Crafting Station do Tinkers. Eu acho que eu devo ter aqui. Espero eu que o tenha. Não, não tenho. Então, eu vou... Para facilitar, para ficar rapidinho, eu vou colocar aqui. Aí, eu vou pegar aqui agora. Vou pegar dois, porque eu preciso de um desse também. Vou colocar ele aqui. Cadê as galinhas, Goldenote? Bom, eu tirei todas as galinhas, galera. Eu deixei apenas essas duas, porque não precisa de muita galinha. Não é necessário tudo aqui. Vocês podem ver, eu tenho bastante ponto já, porque eu farmei bastante aqui. E não tenho por que ter tanta, tanta esmeralda, tanto diamante. É muita coisa. Então, eu resolvi tirar para deixar essa sala livre e eu fazer, tipo, uma área de trabalho aqui, entendeu? Vou deixar até a porta aberta agora. E vamos lá, galera. Bom, primeiramente, eu vou colocar aqui as minhas mesas. Essas mesas são bem fáceis de fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui. É o Party Builder. Essas partes aqui. E você faz apenas com um pattern, que é bem fácil de fazer. Dois sticks aqui. Uma madeira refinada e você consegue fazer. E daí, você vai encaixando aqui depois. Está vendo? Esse daqui é onde a gente vai fazer as partes da nossa espada, ok? Bom, aqui do lado eu vou colocar ele. Eu vou colocar esse daqui desse lado também. Deixa eu ver. Está vendo? Então, espera aí. Deixa eu fazer uma troca aqui, galera. Eu vou pegar esse daqui e vou deixar aqui. Porque esse eu faço as partes. Está vendo? Então, deixa eu pegar aqui, galera. Porque eu tenho esse pattern. Eu já fiz aqui. Porque é muito fácil fazer ele. Então, eu já fiz e já deixei ali. Aí, eu coloco aqui e eu consigo fazer todas as partes que eu preciso, entendeu? Por exemplo, eu posso fazer aqui a parte da espada, que eu preciso. Também a guarda da espada. E não podemos esquecer da parte que segura, né? A madeira da espada. E aqui nós vamos encaixando. Está vendo? Por exemplo, eu preciso aqui da... A lâmina da espada, galera. Aí, eu preciso do material para fazer. Eu vou colocar o material aqui. E aí, vamos ter a lâmina, entendeu? Eu preciso também fazer, galera, além de tudo isso, eu preciso fazer o Tool Forged. Isso daqui é bem tranquilo. Eu preciso de Brick, tá? Eu preciso aqui de bloco de Iron e um Tool Station. Então, vai ser bem tranquilo fazer, galera. É qualquer bloco, né? Bricks, tá? Então, nós precisamos aqui... E para fazer um Tool Station, você precisa só de uma Crafting Table, que é bem tranquila de fazer, né? Crafting Table. Eu não tenho uma Crafting Table aqui. Então, eu vou pegar qualquer Plank e vou fazer aqui uma Crafting Table. E vamos lá, galera. Deixa eu pegar... Ah, não. Eu vou fazer isso daqui mesmo. Vou fazer aqui. Aí, eu vou fazer aqui os Sticks para mostrar para vocês. Aí, coloca aqui assim. Aí, vem com isso daqui também, ó. Coloca aqui e beleza. Aí, coloca esse daqui aqui, esse daqui aqui e voilá. Nós temos aqui o que é necessário para continuar. Então, agora, deixa eu guardar isso daqui. Eu vou precisar de bloco de Iron. Então, deixa eu pegar o Iron aqui e fazer o bloco. Tira esse daqui. Vamos... Fizemos aqui o bloco. Deixa eu pegar aqui e já vou colocar aqui quando eu precisar, galera. Então, vamos aqui agora pegar... Eu preciso de quatro blocos de Iron, certo? Preciso aqui do Tool Station e preciso de algum Brick. Eu tenho aqui o... Será que eu posso usar esse? Será que eu posso usar qualquer um? Eu vou pegar esse daqui do Nether mesmo. Espero que dê para fazer com esse mesmo. Então, coloco aqui. Pum, pum. Não, com o do Nether não dá para fazer. O lado bom dessa mesa é que ela continua ali, né? Bom, eu acho que dá para fazer com esse daqui, galera. O que eu tenho aqui que é minhas paredes e meu teto. Vamos ver. Ah, agora foi, galera. Ó, utilizei ali os blocos que eu fiz a minha forja. Tá vendo? Aí já foi. Aí já detectou. Beleza. Então, é com esse mesmo. Eu fiz ali com as... É bem fácil fazer isso daqui também. E bom, eu vou colocar aqui também, galera. Deixa eu ver. Aqui seria interessante? É, pode ser aqui mesmo. Não tem problema. E esse daqui, galera, o que acontece? Aqui é onde eu posso colocar todas as minhas partes. Tá vendo? E ela fica ligada aqui ao lado, ó. Quando eu precisar, é só eu colocar aqui, ó. Aí quando eu precisar, é só vir aqui e encaixar. Tá vendo? É muito bom isso daqui, galera. Porque todas as partes que eu for usando, eu já deixo aqui nesta cômoda. Aí ela vai sempre estar ligada aqui com o meu Party Builder pra eu estar fazendo as minhas espadas. E como que vai ser minha espada, galera? Pra eu fazer ela, eu vou precisar... Eu já tenho este item aqui. Eu acho que eu coloquei ele no meu MC. Ele é um Charged. Tá vendo? Um Charged Certos Quartz. Eu preciso dele. Eu preciso de Headstone. Que daí vai acontecer um negócio louco aqui hoje, entendeu? E preciso de Quartz também. Eu preciso dessas três combinações aqui. E aí eu... Nossa, que susto o Godenotzinho careca. Meu Deus do céu, mano. Faz isso comigo. Eu tomei um susto com você, meu amigo. E galera, esse daqui é o Godenotzinho careca. Dá pra fazer outros Minimis. E é bem fácil fazer. Me ensinaram na live. E posso fazer num próximo vídeo, beleza? Então, Godenotzinho careca. Me assusta de novo. Mano, ele tava olhando pra baixo. Aquilo me deixou aterrorizado. Dropa essa arma aí. Dropa essa arma, por favor. Por favor. É, não dropou, galera. Não foi essa vez. E bom. Aqui, galera. Eu venho aqui na água. E dropo os três. E eles, então, formam... Bom, galera. Era pra funcionar. No caso, eu tenho que jogar aqui os três juntos na água. E eles, então, iriam formar o Flux Crystal, galera. Mas ela não está funcionando. Eu não sei o porquê. Eu vou tentar jogar aqui, nesta água aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, galera. Eu tive que esperar um tempo, entendeu? Então, você joga os três na água, espera um pouquinho e ela se torna. Eu já, tipo, jogava e já pegava. Então, por isso que não dava. Eu já tava até pesquisando por que que eu não tava conseguindo. Porque eu fiz isso antes, né? De teste, pra não dar errado. Ah, e agora consegui, galera. Bom, temos aqui a primeira parte, que vai ser a lâmina, galera. Vamos colocar aqui, então. E precisa de mais um. Então, precisa dos dois. Tá vendo? E aqui nós temos, então, a lâmina de Flux Crystal Sword Blade, galera. Deixa eu pegar ele aqui. E nós vamos fazer agora a parte da guarda. Deixa eu colocar aqui, então. E a guarda, ela é bem tranquila. Dá pra fazer com papel, galera. Bom, eu preciso, acredito eu, que é quatro papéis. Aí eu coloco aqui e consigo fazer a guarda. Beleza. E agora vamos pra última parte, que é a parte de baixo. Que é a parte da madeira onde segura. Que precisa de um item curioso que o Nofaxo me deu. Que vem lá da Twilight Land, lá que eu ainda preciso explorar. Que é o Steel Leaf, galera. Deixa eu pegar um packzinho aqui. Ele me deu esse item. Ele falou que é um item que é um negocinho meio estranho de conseguir. Complicado. Mas obrigado, Nofaxo, pela ajuda. E eu quero fazer um vídeo explorando essa Twilight aí, galera. Eu acho que eu nunca fui lá. Se eu fui, eu não me lembro. Mas tem muitas dimensões pra explorar também aqui nos mods. Então, beleza. Peguei aqui. Só precisou utilizar um, então. Apenas um desse já é o suficiente. E pronto. Temos as três partes, galera. Só que agora eu preciso montar essa espada. Porque ela não tá boa. E pra isso, já que eu estou aqui. Eu já vou pegar aqui, galera. Quartz. Eu vou pegar aqui. Lápis as Lulis. Eu vou pegar bastante isso daqui. E vocês vão entender depois. E vou pegar também Headstone. Eu vou pegar alguns packs aqui. Isso daqui, galera. É onde eu vou utilizar no Modifier. Então, eu venho aqui simplesmente. Clico aqui na espada. E faço a montagem. Coloco a lâmina. Coloco a guarda. Coloco aqui onde segura. E nós temos a espada de fluxo de cristal, galera. Olha que coisa incrível. Eu poderia renomear. Poderia. Mas o nome dela já é bonita, galera. Já é linda demais. E pra eu melhorar, modificar. Que nós temos aqui quatro modificações. Eu coloco ela aqui no meio. E vou adicionando. Por exemplo. Se eu colocar aqui Headstone. Vai aumentar a velocidade. Se eu colocar Lápis Azul. Nós vamos ter Lucky, galera. Isso é bom. Então, eu vou adicionar bastante Lucky. Vou colocar aqui de novo. O bom que o Lucky, galera. Vai me dar sorte na hora que eu acabar com os mops. Entendeu? Então, eu vou colocar bastante Lápis Azul. Pra melhorar ainda mais. Tá vendo? Foi pra dois agora. Por isso que eu peguei mais do que era necessário. Porque eu tô melhorando. Foi pra nível dois. Vou precisar de mais ainda. Pra fazer ela ficar nível três. Então, vamos pegar aqui. O Lápis Azul. Eu acho que essa quantidade é necessária. Já. Já tá bom. E ó. Nível três, galera. Bom. Este é o limite dela. Tá vendo? Ela não vai mais do que três. Então, agora. Vamos colocar aqui o Quartz. Onde vamos deixar ela afiada. Então, ela vai dar mais dano. Então, ela vai também pegar mais um Modifier, galera. Agora, ela está dando 15.8 de dano. Deixa eu adicionar mais Quartz aqui. Porque eu preciso pegar sempre bastante. Se eu quiser fazer mais e mais upgrades de afiação. Então, coloco aqui. Olha lá. Vai pra 17.15. E eu posso modificar mais uma vez. Ô, Godenote. Que susto, mano. Ô, Godenote. Ô, e aí, seu Pedro? Ô, tudo bom? Tô bom. E você? Você tá lindo, hein, cara? Tá parecendo uma abelha. Ah, eu tô aqui fazendo uma festa do pijama sozinho. Ah, entendi. Eu tô colorido. Eu tô vendo. Deu pra ver de longe você descendo ali. É, é o brilho, né, cara? Ah, eu tô trabalhando, né? Pra deixar cada vez mais legal aí. Meu Deus, hein? Falta muito ainda. Muita coisa. Galinha de diamante. Quem tem, tem, né? Você não tem, não? Não tem, não, cara. Não tem? Pera aí. Você vai me dar uma galinha de diamante? Vou te dar uma galinha de diamante. Pera aí. Ó, toma aí. Uma de diamante e uma de esmeralda pra você. Valeu, hein, Gorda Norte. Tamo junto, cara. Tamo junto. Vou te dar uma coisa também aqui. Pera aí, ó. É simples, mas de coração, tá? Pega dois peques de iron aí, só pra... Ô, louco. Obrigado. É, não é tanta coisa, mas é de coração. Ah, mas que isso. Agradeço. Valeu, Gorda Norte. Tamo junto, cara. Tamo junto. Pronto. Abração. E atrás, na capa dele, tem um... Então é isso, galera. O Sr. Pedro veio aqui, me visitou, me deu uns blocos aqui de iron, né? Eu acabei de utilizar aqui, tava precisando, ó. Ele me deu agora dois peques de bloco de iron. E brigadão. E eu mandei aqui pra ele duas galinhas aqui, que eu tenho bastante. E essas galinhas aqui sempre ajudam outras pessoas, assim como me ajudou, né? Que foi um presente do Feromonas. Então deixa eu colocar aqui, quando eu precisar, eu pego. E vamos lá, então, galera. Nós temos aqui, então, todos os modifiers necessários pra essa espada. Ela tem atualmente, então, 18.48 de dano, 1.6 de velocidade. E ela tá bem poderosa. E ela vai adquirindo XP. Tá vendo que tá 0 barra 750? Então dá pra deixá-la braba. Então nós temos aqui, look 3 e sharp. Bem afiado e bem sortudo. Este meu amigo aqui, eu vou guardar ele, porque ele participou de umas longas jornadas comigo. Então, ele merece ser guardado. E bom, deixa eu colocar isso aqui também. Quartos. E agora estamos poderosos, galera. Outra coisa incrível também que o Dilete me deu. Vocês não vão acreditar. Vocês estão vendo isso daqui, galera? É a cabeça do esqueleto que eu tanto procurei. Então eu posso simplesmente colocar aqui, pegar aqui o Soul Sand que vocês me falaram. Eu vou pegar um pack logo. E eu vou pegar aqui também um packzinho de Golden Apple, galera. Porque, né, mano? Eu não vou pegar, não. Vou pegar metade, tá? Porque, né, galera? Isso daqui vai ser muito bom. Eu quero testar a minha espada. Eu quero ver se vai dar sorte. Então, deixa eu pegar outra coisa aqui também. Na verdade, aqui, ó. Eu quero pegar meu portal do Nether. Porque agora eu quero fazer esse teste. Deixa eu ver. A minha Wendy tá carregada? Ela tá carregada, mas eu vou deixar ela 100%. Ué, peraí, peraí. Ele roubou o Golden Note careca? Ele roubou meu Golden Note careca? Ou meu Golden Note careca saiu? Ele roubou o Golden Note careca? Mas não tem problema, galera. Isso é muito fácil de fazer. É muito fácil fazer um Golden Note careca. Mas que fique um Golden Note careca pra ele. Mas é o ar... Ah, não, mano. Não pegou, não. Não, tá aqui, galera. Ele tá aqui, ó. Ele só escapou o menino... Ai, mas é um menino levado, né? Não se pode confiar numa criancinha careca dessa, né? De regato. E vamos lá, então, galera. Deixa eu ver. Eita, não. Peraí, peraí. Não vamos... Nananina, não, mano. Nananina, não. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Peraí, que tem aqui já, né? Deixa eu pegar vocês aqui. Eu vou fazer aqui, galera. Me falaram que é muito melhor do que a de diamante. E eu vou fazer aqui agora, então. Deixa eu fazer as botinhas. Perfeito. Apesar que a botinha, eu uso a do slime, né? Eu não... Combinou tudo, galera. Beleza. Vou até colocar aqui já pra colonar, né? Porque quando eu precisar, eu já tenho aqui. Aí, ó. Ficou todo verdinho. E a minha roupa ainda, o meu pijama por baixo. E agora sim, eu estou pronto, galera. Então, vamos nessa? Deixa eu só comer uma maçã aqui, só pra garantir. Perfeito. E vamos lá. Olha só onde eu voltei, galera. Ah, olha só a marcação ali. Tá longe, hein? Vou ter que ir pra lá. Apesar que não, né? Não preciso ir pra lá, né, galera? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer aqui. Será que é assim? Eu não lembro, galera. Coloca um, coloca dois, coloca... Ih, caramba! Apareceu. Toma. Mano, ele tá... Ele não tá tomando dano. Tá muito lagado. Tinha que aparecer logo você, zumbi. Olha lá. Agora ele tá pronto. Toma. Toma, Wither. O lag. Pera, deixa eu comer outra maçã. O negócio tá... Tá insano. Pera, ele tá me ajudando. Ele tá me ajudando. Perfeito. É isso aí. Acaba com ele. Acaba com ele. Como que tá a vida dele? Ai, ai. É, aqui acho que não foi um lugar muito bom pra colocar ele, né? Pelo jeito. Eu sei que você tá me ajudando, mas eu quero... Uh, ele me deu o combate realmente. É, eu acho que aqui não foi um lugar muito bom porque ele subiu, galera. Eu vou ter que destruir você, mano. De alguma forma. Vamos ter que resolver esse problema. Não, lagar não! Ele é muito forte, olha. Pera, deixa eu comer mais uma maçã. Infelizmente, o Nether, ele é muito lagado. Para de destruir minha torre. Eu quero lutar com você. Aê. Agora sim. Ó, a espada tá forte, galera. A espada tá louca, mano. Olha isso. Tá tomando muito dano. Vem. Agora sim, ele tá vindo na minha direção. Ai, minha vida. Aí. Toma. Toma, Wither. Toma. E tá rápida a espada, galera. Por isso que eu não coloquei mais velocidade nela. Aê, galera. Derrotei o Wither. Consegui o Nether Star, galera. Consegui ainda o Wither in Soul. Drop chance 35%. Origin Hair for Jers. Coração laranja. E derrotei o Wither, galera. Caramba, mano. Foi difícil, hein. Porque ele fica subindo. E eu não tenho nada de longa distância para ficar atacando nele. Então ele me deu um pouquinho de trabalho. E agora eu vou voltar então para casa. Por quê? Eu não peguei alimento para o meu amiguinho aqui. Então, meu. Eu dei sorte. Ele dropou também o Obsidian Steel Ingot, galera. Interessante isso daqui, hein. E aí, Godenot Careca. Galera, eu vou deixar o Godenot Careca aqui embaixo. Aí. Aí, o Godenot Careca. Godenot Careca. Fica em cima da cama aí. Aí. Beleza. Então, conseguimos, galera. O Nether Star finalmente está comigo. Deixa eu colocar ele aqui. E agora, quando eu precisar fazer alguma coisa com ele, eu já tenho o que fazer. E, galera. No próximo episódio, talvez eu vá fazer uma picareta. Ou, talvez, um martelo. Porque eu sei que dá para fazer um martelo. E o martelo para minerar ele é melhor. Talvez eu utilize as mesmas coisas que eu tinha pegado antes para fazer a marretona. Tá vendo? Eu preciso disso daqui. A marretona no meio. Tá. Tranquilo. Eu acho que dá para fazer de boa, galera. Eu só preciso ver o que seria bom para fazer. Se você quiser deixar aí nos comentários algumas coisas que seriam interessantes. Eu estou aí aceitando. E também fazer aqui uma crossbow top também. Apesar que tem um yo-yo também, né? E é isso, galera. Beleza. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Então, eu fiz hoje a espada. Derrotei o Eater. Demos um presente aí para o Sr. Pedro aqui que veio nos visitar. E obrigado a todo mundo que assistiu. Aquele like. Obrigado, hein? Tamo junto, galera. Até a próxima aí. Falou.